De novo, de novo, Joalinha, Gilmar Flores, mais conhecido como Joalinha, na sessão de Jorninha, ele vai vir, vamos ver como vai ser do Joalinha agora, ele já deu a volta já, vamos lá meu velho, acha lá que é o melhor, já foi pra raça, agora ele foi pra raça, estão aqui esperando o Joalinha enrolando, vocês sabem a história do Joalinha, embora o Joalinha é meu garoto,